Jornada milionária. Tudo o que você precisa para ganhar dinheiro no automático. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, disse Se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você irá trabalhar até morrer. Velho, o primeiro ano trabalhando, empreendendo, eu ganhei na média R$232 por mês. Foi o ano inteiro, assim. É difícil. É foda, porque a galera vai para mim e fala, mas você é branco. Parece que você tira todo o mérito, né? É, é. Mas eu ralei também, mano. Bastante, assim. O Caginho é branco também ou não tem tanto dinheiro quanto você? Você, caralho? Será? Ele está escondendo o jogo de você. Você também, já, porra. Eu também, porra. Eu também. Todo mundo aqui, porra. O monarque falso também. O monarque falso também, né? O monarque falso, vocês não estão ligados. E provavelmente... Ele tem uma grana, viu? Vou te falar. E 99% das pessoas que estão ouvindo e assistindo também. E é isso. É, mas a parada... E ela é isso. A mensagem é, velho, tem que admirar quem batalha, quem luta e tem que tomar cuidado para não confundir o seguinte, cara. Eu vejo muita gente financeiramente pobre admirando muito o esforço dos outros. Tipo, nossa, que bacana que o cara é esforçado. Que legal. E essas pessoas não sabem o que estão falando. Porque não é esforço que traz resultado, velho. O que traz resultado é o mérito, mano. Então não importa, sabe por quê? Se eu vou pegar uma pá e eu vou cavar o chão, velho, eu vou ficar o dia inteiro cavando aqui e eu não vou agregar valor para ninguém, mas vou estar suado, velho. O que eu vou ganhar de dinheiro? Não agreguei nada. A não ser que você ache petróleo. A não ser que ache petróleo, mano. Então assim, a parada é assim, tem que admirar o esforço, porque faz parte, mas esse esforço precisa ser um esforço inteligente. Ele precisa vir de uma forma que agregue valor às pessoas. Senão você não vai receber um dinheiro de volta. Se ficar vão e tem petróleo, porra. Exatamente. Então por isso que eu acho que é legal, você tem que admirar quem batalhou, mas você não tem que enobrecer quem faz um esforço burro, porque você precisa entender o que traz resultado. O que traz resultado não é um esforço burro. Então, sabe o que é uma coisa que às vezes é um esforço burro? É você vender só hora, mano. Num negócio que não te premia e que não tem meritocracia. Por exemplo, você trabalha num negócio, você é um funcionário, e você está lá e o cara te paga por hora, mas você não tem projeção de crescimento, porque a empresa não é meritocrática. Ou seja, não importa quanto resultado você descer, não vai ganhar mais dinheiro. Velho, se você ficar lá 5, 10, 15, 20, 30 anos, você está errado, velho. E não é empresa. Total. Está ligado? Porque uma empresa que não tem meritocracia, ela expele os funcionários bons, porque eles vão para um lugar que eles vão ser premiados pelo resultado. Eu, quando fui entrevistado pela primeira vez num escritório de investimentos, o cara chegou assim para mim. Olha só, você pode ganhar um salário fixo aqui, ou você pode ganhar por performance. Aí eu olhei e falei, uai, eu quero ganhar salário fixo. Ele falou, bom, mas se nem você confia em você para ser remunerado por performance, por que eu deveria confiar em você? Eu falei, caralho, faz sentido. É claro, tudo depende do seu momento. Se você puder, se tiver uma graninha guardada, beleza. Às vezes a performance vai demorar para chegar. Isso. Tem gente que sobrevive, tem gente que vive. Se você estiver na área de sobrevivência, aí você precisa realmente, cara, precisa sobreviver. Do básico. Esse que é o ponto. Mas aprendi. Isso que eu gosto da ideia da renda universal, está ligado? Você está nessa daí, cara. Caralho, ele estava esperando você falar isso daí para ele poder jogar isso na tua cara. Vem do universal, cara.